Música Começou a chave C Minha do Jean que é Juventus PSG Juventus Depois Juventus e Toronto E Toronto e PSG Meu irmão não chegou ainda Já deixei preparado arrumando Enquanto isso vamos ver as dicas Aqui do nosso amigo Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Comecei no chupa para o gol. Pelo amor de Deus que está tudo errado para o gol. Eu acho que a bola está subindo e não está indo para o gol. Para ler a intenção do passe, tentando esclarecer. Dybala, a bola está subindo. E isso é contra o balanço do match. Tirar para o gol, tiro do goleiro, sentindo no meio. Tirem de concentração na sua parte. E um bom gol. Ficou no lugar para esclarecer. Esse não é o gol mais difícil que ele tenha esclarecido, mas ele estava no lugar certo. Não é surpresa de dizer que é Juventus em frente. Miralem Pjanic. Isso pode levar para uma chance. É um bom atacante. Sami Kidera. E ato! É um bom bloco. Sebastián Jovinko. Chialini dá o free kick. Carta para Giorgio Chialini. Um pouquinho. Um bom bloco. Um bom bloco. Um bom bloco. Então, o golpe de acordo com a esclarecer. Um imanamento. Vamos ao primeiro. Um golpe. Um bom bloco. Um gorezinho. Um suave. Um jogo, um Vikings. Um jogo pro outro. Um jogo, um jogo com muita dificuldade. quem? tibala com a joguinha de Juventus para entrar nessas áreas atacadas e o time agora, é in 5 minutos de volta, eu tenho uma firma que vai pegar agora e 2 atrás a Geovink é ruim você fica com o pai todo com o Geovink é bom progresso com esse ataque não foi? não foi falta no goleiro? O que é isso? E ainda há oportunidades para eles também.